Olá, bom dia pessoal! Hoje vim falar com vocês sobre camarões. Tem um camarão sem cabeça, já limpinho, pra fazer fritinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Esse aqui é o camarão sem cabeça, olha só. Ele já é limpo. Pra vocês verem, não sei se a qualidade da câmera vai mostrar pra vocês, tá bom pessoal? Mas no momento não pode manusear o camarão, cliente, só o vendedor. Então você, pra verificar se o camarão tá fresquinho. Primeiro, ele tem que tá assim, ó, branquinho, tá vendo? Olha a qualidade dele. Olha que lindo. Esse camarão, ele chegou ontem, aí hoje já mandei tirar a cabeça pra vender. Super qualidade, olha isso. Super qualidade. Quando você tira a casquinha do camarão, ele tem que tá bem firminha, ó. Você tem que apertar a cabeça e ficar bem firme, tá pessoal? Ó. Tá vendo? Se a casca estiver muito mole, estiver muito mole, estiver descascando, a casca dele estiver descascando, ele estiver numa coloração preta, envermelhada, então significa que ele não tá legal. Olha só, que lindo, entendeu? Hoje a dica é esse prato maravilhoso. O nome dele é camarão sete barbas. É o tradicional, que faz no quiosque fritinho, tá? Tenha um ótimo, bom dia e eu espero que essa dica tenha ajudado vocês.